O conflito entre Ucrânia e Rússia deve impactar o Brasil de diversas maneiras. O preço do pão é o que a população deve sentir de maneira mais imediata. Farinha a preço de ouro, o pãozinho, as massas e tudo que é feito à base de trigo deve encarecer. Metade do grão consumido no Brasil vem de outros países, da Argentina principalmente. Mas a guerra no leste europeu já afeta o preço do trigo, que atingiu nesta terça-feira o maior valor dos últimos 14 anos. Rússia e Ucrânia respondem por quase um terço do trigo transportado no mercado internacional. Além disso, a Rússia é a principal fornecedora de fertilizantes para o Brasil, produtos essenciais para a produção e desenvolvimento do agronegócio e que já estão mais caros por conta da pandemia. A Rússia ainda é um dos principais produtores de petróleo e gás natural. As barreiras para a venda de todos esses itens podem provocar uma escalada de preços mundialmente. Somadas a essas questões externas, o Brasil já vivia internamente um cenário de alta generalizada da inflação. Segundo o IBGE, em 12 meses o aumento de preços ultrapassa os 10%. Todas as commodities que vão demandar frete, esses produtos vão chegar mais caros provavelmente no mercado interno. Essas commodities mais caras levam a uma inflação mais acelerada, o que significa maior corrosão do poder de compra dos domicílios, tal qual a gente tem visto aqui no Brasil. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que para este ano, o Brasil tem a perspectiva de pior crescimento econômico entre os países da América Latina. Principalmente se perdurar o conflito no leste europeu. Nesse caso, haverá impacto no produto interno bruto, alertam os economistas. A gente tende a ter um ano bastante complicado em termos de crescimento, de recuperação econômica. A gente vai ter o impacto dessa guerra nos preços das commodities que vão influenciar o preço no dia a dia das famílias. E a gente tem ainda uma expectativa de aumento de taxa de juros nos países desenvolvidos, que tendem ainda a afetar muito o nosso câmbio.